oi pessoal hoje estamos aqui em sessão extraordinária porque acabou de sair um novo trailer teaser de star wars and the last jedi e primeiro o primeiro trailer que sai com o filme pronto para o começo de conversa né o filme foi terminado há poucos dias eles disseram que tem um trailer o diretor se manifestou disse que era pessoal não ver o trailer é star wars a gente vê o trailer não sei o que que significou não sei o que ele quis dizer com isso não sei se quis dizer que as coisas que estavam no trailer eram pra ser percebidos do jeito que a gente percebeu eles quiseram brincar um pouquinho com a nossa percepção e fazer a gente acreditar em coisas que na verdade não vão acontecer no filme eles fizeram isso já nos primeiros trailers exatamente porque nós começamos ouvindo uma fala do snoke dizendo quando eu te encontrei eu vi poder bruto ou implacável sabe e a gente não sabe se ele está falando com a rei ou com o kylo ren as imagens são meio confusas também é começa com o kylo ren tem uma cena de guerra tem a cena da da rei chegando lá para encontrar o luke skywalker mas no fim do 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 trailer nós vemos o o no que falando de novo para essa pessoa em né é isso o rei seu destino abração e não vemos a rai se contorcendo ontem a a gente não sabe se no começo faz parte do mesmo discurso se ele tá falando com a rei com o kylo ren ou quem que estava falando é interessante vai para falar com o luke pela primeira vez a gente vê o snoke e ele não está usando uma roupa ele não tá holograma e tal está de verdade fisicamente a gente vê que ele está deteriorado ele é uma pessoa comum na gigante como se achava nas primeiras as impressões, óbvio que a gente já sabia que não ia ser isso mas ele tá com uma roupa dourada que parece ser aquela roupa dourada de alguém que tá torturando a Rey então deu pra imaginar que eles vão ter um encontro agora o que ele pretende fazer com ela é que vai ser a grande dúvida. É, porque nós temos também ela lá treinando com o Luke dizendo pra ela que ela sempre sentiu que ela teve isso dentro dela e que agora isso acordou e ela precisa de ajuda então nós vamos ter, como a gente já tinha afirmado nos outros trailers o treinamento dela com o Luke só que não vai ser um treinamento tão de boas que nem o treinamento do Yoda com o Luke porque ele nota o poder dela no momento em que ela racha o chão e que ela medita e que ela começa a fazer as pedras voarem e ele diz que ele viu o poder bruto assim antes e na hora ele não teve medo, mas agora ele tem medo e esse poder bruto que ele viu antes foi o Kylo Ren. Dá a entender porque mostra a Academia Jedi sendo destruída exatamente, dá a entender que foi isso, exatamente sabe e talvez e ele diz no fim que isso não vai acontecer exatamente do jeito que você espera então eu presumo que ele esteja falando com a Rey ali também e que o treinamento deles não vai ser o que ela espera que seja porque o Luke não entende o poder dela o poder dela é muito forte o Luke talvez possa querer matar ela por conta desse poder pode ser, pode ser porque ele não tomou essa atitude antes do Kylo Ren se voltar contra todo mundo ele parece estar meio gaga eu não digo meio gaga, mas meio tipo sentindo as consequências das ações dele, sentindo o peso das ações dele, sentindo o peso de perder o pai dele né no começo de tudo, de perder o Han, talvez ele saiba né, porque Obi-Wan Kenobi sabia que Alderaan tinha explodido então talvez o Luke saiba que o Han morreu talvez que o Han morreu pela mão do Kylo, o que ele podia ter impedido se ele tivesse parado o Kylo antes, se ele tivesse notado no que o Kylo estava se transformando antes sabe, então talvez ele sinta todo esse peso e ele não consiga lidar com isso e fora isso tem várias cenas de batalhas principalmente a gente vê aqui mais um pouco daquela batalha no deserto com os ETs ETs um pouco diferentes eles estão com umas patas, acho que preparadas para o deserto inclusive ou talvez até preparadas para evitar que aconteça a mesma coisa que aconteceu no Império Contra-Ateca, que é eles passarem com as navezinhas ao redor a gente vê uma base onde a Leia está escondida que tem uns cães brancos também e ela tem tipo uma bocarra assim que se fecha, que eu acho que é nesse mesmo local e tem batalhas estelares com uma das cenas mais importantes, eu acredito eu que é o Kylo Ren atacando, dizendo que ele precisa destruir o passado dele e que ele tem que, nem que para isso ele tenha que matar e aí a gente tem uma cena dele e dá obviamente uns cortes em relação a Leia dá a entender que ele vai matar a Leia dá a entender que ele está pensando em matar a Leia para poder se liberar do passado dele engraçado que no começo do trailer ele está com um curativo aqui que eu acredito que seja daquela cena do final do episódio passado e no final do trailer quando ele oferece a mão para alguém e a gente acredita que seja a Rey, pelo que o trailer dá a entender pode ser que não seja ela, mas caso seja ela ele já está sem, então ele está completamente curado, se passou algum tempo e a gente tem uma luta do Finn e da Fasma então o Finn acordou, que talvez fosse um dos spoilers que ele queria guardar talvez, mas a gente trava já né é, eu acho que a cena mais chocante para nós mesmo foi a cena da Leia sendo atacada ali pelo Kylo Ren dando a entender isso porque eu acho que seria um grande spoiler e obviamente como a gente sabe que a Carrie Fisher não vai estar no próximo filme seria o final para ela outra coisa que também podia ser um mega spoiler é no fim a Rey dizendo que ela precisa de alguém que ajude ela a encontrar o lugar dela nesse mundo e o que dá a entender que é o Kylo Ren dando a mão para ela para ensinar a ela que era uma teoria muito legal porque muita gente falando disso, principalmente depois no final do filme anterior onde ele fala eu posso te ensinar os caminhos da força e talvez ele estava falando isso sério não como uma forma de perverter ela agora como isso vai se tratar se ele vai usar isso para enfrentar o Snoke eu não sei a gente vai ter que ver o filme agora porque tem muitos pontos ainda tem muita lacuna para preencher ainda tem bonequinho novo para a gente comprar tem um bichinho fofinho tem um bichinho fofinho com o Chewbacca tem muita guerra espacial que não teve no primeiro tem bastante coisa tem o Finn sendo preso tem o Paul Dameron fazendo o discurso Paul Dameron fazendo muito, ganhando muito espaço porque ele é um personagem extremamente carismático eu acho que mereceu muito que ele ganhe mais esse espaço e aí obviamente como eu disse antes tem a Phasma que é um personagem que foi completamente subutilizado no primeiro filme e está de volta para aparecer para ganhar um pouco mais de espaço para ser o vilão do Finn para o Finn tem algum motivo de estar nesse filme que é a história da Rey contra o Kylo Ren agora por que ele foi preso é interessante saber talvez foi naquele ataque lá ele deve ter sido as naves que não são rebeldes que são república devem ter sido atacadas ali enfim, bem legal o trailer é um trailer bem intenso e bem interessante cheio de questões abertas aí para todo mundo exatamente e está chegando em dezembro aqui no Brasil isso aí se você ainda não viu o trailer por favor assista lá no nosso Facebook isso aí não esqueça de deixar aqui nos comentários o que você achou quais são as suas teorias para o Último Jedi de acordo com esse trailer esse trailer está nos enganando ou o que ele está mostrando é o que realmente vai acontecer conta para a gente aqui embaixo não esquece de dar joinha se você gostou do vídeo compartilhar nas redes sociais se inscrever aqui no canal e apertar no sininho para receber as notificações em primeira mão de dar uma olhadinha na nossa descrição tem o nosso link para a Amazon se você comprar por ali você ajuda o canal e tem o link do nosso apoia-se apoia.se barra canal sitequest temos diversas metas diversas recompensas se você quiser pode nos apoiar com a partir de um real por mês tá bom? bye bye